Passei a mocidade Esperando dar-te um beijo Eu sei que agora é tarde Mas matei o meu desejo É pena que os lábios Gelados como os teus Não sintam o calor Que eu conservei Nos lábios meus Passei a mocidade Esperando dar-te um beijo Eu sei que agora é tarde Mas matei o meu desejo É pena que os lábios Gelados como os teus Não sintam o calor Que eu conservei Nos lábios meus No teu funeral Estás tão fria assim Ai de mim E dos beijos meus Eu te esperei Minha querida Mas só te beijos Mas só te beijei Depois da vida Passei a mocidade Esperando dar-te um beijo Eu sei que agora é tarde Mas matei o meu desejo É pena que os lábios Gelados como os teus Não sintam o calor Que eu conservei Nos lábios meus Música Música